Quem vai ao trabalho de bicicleta ou a pé tem um dia mais produtivo do que as pessoas que usam o carro e acabam chegando já estressadas com o trânsito. Foi isso que revelou uma pesquisa feita nos Estados Unidos. Fora que é mais saudável, economiza, gasolina cara, né? A nossa equipe acompanhou o trajeto de um morador de São Paulo e acredite, ele chegou ao destino mais rápido do que o nosso carro de reportagem. O Joab acorda cedo, prepara o café da manhã e se arruma para o trabalho. Até aí, tudo normal na rotina de qualquer trabalhador brasileiro. Mas na mochila, algo fora do comum. Ferramentas, um kit de reparos. É para a bicicleta do Joab, que usa este meio de transporte há 10 anos. Comecei a perceber que eu chegava no trabalho mais disposto quando eu fazia alguma atividade física e como eu amo andar de bicicleta, então eu juntei o útil ao agradável. Então eu me sinto muito bem. Só tem um detalhe, o Joab não mora perto do serviço. Da casa dele até o local de trabalho são 30 quilômetros. Trajeto que ele completa em menos de uma hora. Com o vento no rosto, ele parte de Guarulhos e vai em direção ao bairro de Moema, na zona sul de São Paulo. No trajeto, passa por rodovias movimentadas e perigosas, como a Fernão Dias e a Presidente Dutra. Até tentamos acompanhá-lo de carro, mas o trânsito não deixou. Passei embaixo da EGA Baú, a reportagem ficou para trás. Parado no meio dos carros, deu para entender o porquê da escolha da bicicleta. Nas ruas de São Paulo, encontramos muitos motoristas estressados antes de chegarem ao trabalho. Não tem sossego, muita buzina. Saí cedo, torci para não pegar nenhum acidente e tentar chegar o mais rápido possível. O Joab, que está acostumado com a bicicleta, chegou bem na nossa frente e com vontade de gastar mais energia no trabalho. Estou ótimo, estou bem disposto. Eu acho que hoje eu vim até mais rápido, porque fiquei empolgado com a reportagem. Os cientistas da Universidade de Dartmouth, nos Estados Unidos, acompanharam a rotina de 275 trabalhadores. E constataram que o tanto de estresse que eles passavam logo nas primeiras horas do dia, indo de carro, definia o rendimento deles ao longo de todo o expediente. A pessoa fica ansiosa, tem toda aquela questão da cobrança pela produtividade, que a gente vê que está muito presente no nosso dia a dia e isso traz impactos também na cognição. A pesquisa da Universidade Norte-Americana também constatou que aqueles que optavam pela atividade física antes do trabalho, ao longo do dia, se mostravam mais dispostos a ajudar os colegas, eram mais rápidos em completar tarefas e se voluntariavam mais para os novos desafios com maior produtividade. O que para esta neurocientista pode ser resultado da liberação de substâncias que fazem bem ao organismo durante o exercício. A gente tem essa molécula, a endorfina, que é uma das que pode ser liberadas durante essa atividade e que causa um bem-estar, uma sensação de relaxamento. Estes efeitos são relatados por colegas do Joab, que também vão para o trabalho a pé ou de bicicleta. Rende mais e nos motiva mais também. É bom para a mente, é bom para o corpo, o hábito de vida muda, é tudo positivo, né? Na empresa onde o Joab trabalha, os proprietários incentivam a prática de atividade física e a recomendam para conseguir um melhor rendimento da equipe. Os funcionários que vêm de bicicleta têm um incentivo financeiro, mais ou menos para compensar o vale-transporte, gasto com carro, gasolina. O Joab terá mais 30 quilômetros ao final do expediente. Mas nem isso tira a motivação dele em pedalar e incentivar novos trabalhadores atletas. Eu acho que vale muito a pena. E eu acho também que quanto mais pessoas fizerem isso, mais os motoristas vão respeitar, vão ver que o pessoal está usando a bicicleta.